Muito boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levante muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, tudo que há de melhor. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que nos ajuda bastante. Eu pesquisei bastante antes de replantar essa minha Jade, né? E eu tinha deixado ela aqui, várias pessoas também falaram como que replantava. E agora, gente, acho que é a hora certa de replantar, que ela tá saindo umas folhinhas amarelinhas, outras estão secando, ó. Então, pra mim não jogar muita água na raiz dela, olha o que que eu fiz, ó. Com a ajuda de uma espátula, eu fui tirando, 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 e aqui mesmo, ó, sem fazer sujeira nenhuma, eu já tirei bastante, ó, aqui já é o tronco dela, ó. Eu já tirei bastante raiz. Aí agora, pra ela não cair, que ela tá soltinha, gente. Aqui tem um vaso, ó, ele tá drenado, bem lavado, muito bem lavado. Opa, perdão, gente. Eu encostei aqui na... no tripé, ó. É que aqui eu tô com uma mão só, que a outra eu tô segurando ela aqui, com medo dela cair, ó. Ó, olha só, pessoal. Eu acho que esse tanto de terra tá bom, né? Aí vocês deixam pra mim aí nos comentários, se ela ficou bem plantada, tá? Por gentileza. E aqui, ó, eu fiz... Uma terra vegetal, tá? Deixa eu pôr a mão nela aqui, que eu tô com medo dela cair. Junto com areia, sabe? Areia de rio, né? Que a turma fala de areia de rio. Ó, eu vou pôr esse tanto aqui, que eu não sei como que ela tá de raiz lá no fundo, né? E eu acho que ela não pode aterrar muito, né, gente? Aqui tem cascalho também, um pouco de cascalho. Eu pesquisei, assim, tudo que ela gosta. E o que vocês me falaram aí, ajudou pra caramba, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Ó, ela ainda tá grudada um pouco, ó. Olha só, gente. Pensa num peso. Ó. Raiz bem comprida. Pessoal, eu vou ver se eu não faço nenhum corte nesse vídeo aqui, não, tá? Ó. Aí. Ela está bem assentada aqui. Eu vou segurar ela aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo descer o tripé um pouquinho pra vocês verem aqui embaixo, pessoal. Ó. Mas é aquilo lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela ficou daquele jeito lá. Quer ver? Ela ficou bem... Acho que dois, três dedos pra chegar em cima no vaso. A hora que eu firmar ela aqui um pouquinho, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu quero centralizar ela bem mesmo. Ó. O que eu não fiz de bagunça pra tirar ela, agora eu tô fazendo, né, pessoal? Vou apertar aqui um pouquinho embaixo. Fica quieta aí, por favor. Vou apertar mais um pouquinho. Aí. Agora eu vou colocar mais um pouco. Essa daqui acho que não pode apertar muito não, né, gente? Eu só apertei um pouquinho embaixo na saiz, que é pra ela ter um pouquinho de frio mesmo, tá? Agora eu vou abaixar aqui pra vocês me acompanhar, que depois eu quero que vocês me falem se tá certo. Ó. Olha lá, ó. Tá certo, pessoal? Eu vou chegar um pouquinho aqui assim, ó. Só pra mim pegar a terra aqui, ó. Ela ficou bem no centro. Tá certo, pessoal? Já fazia dias que eu queria colocar ela aqui. Mas eu tava com medo de mexer com ela, sabia? Medo mesmo, gente. Porque eu ganhei com tanto carinho. Eu vou ficar mexendo aqui, tá, pessoal? Assim, ó. Quer pra dar uma apertadinha aqui atrás? Que é pra ela não cair, né? Imagina. Se ela vira... Nossa, acho que eu vou chorar três dias. Agora eu vou colocar o resto da terra. Nossa, gente. A terra foi a conta certinha. Olha que legal. A terra foi a conta certinha. Aqui em cima eu quero deixar a terra bem fofinha. Depois eu vou colocar pedra. Que eu não trouxe pedra. Eu tenho pedra branca lá embaixo. Olha que legal. Pronto. Olha, pessoal. Aqui eu não fiz nenhum corte. Tá vendo? Nenhum cortezinho. Mas agora... Eu vou fazer um corte. Olha que maravilha, gente. Tudo de bom, né? Ó. Agora eu vou fazer um corte. Porque eu vou plantar umas coisas aqui em cima. Na minha cabeça, viu, gente? Se tiver errado, depois vocês me corrijam. Eu vou plantar umas coisas aqui em cima. Aí depois eu mostro. Ó. Ela ficou bonita, né? Ó. Tá bom? Aí já já eu volto com vocês. Olha só, pessoal. Ai, que... Eu amei. Eu adorei. Olha lá dentro que eu coloquei lá. Vou mostrar pra vocês. Gente, parece que ela até sorriu pra mim, sabia? Acho que ela pensou que eu tava tão apertada lá. Será que ninguém vai me ajudar? Será que ninguém vai me ajudar? Deixa eu puxar ela aqui só pra vocês verem. Ó. O vaso ficou bem maior. Olha o que eu plantei lá. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Eu tinha, assim, como que eu vou falar? Bastante mudinha dessa daqui, ó. Que a Cláudia fala que é Haworthia. Né, Cláudia? Cláudia Vida Florida. Olha, eu plantei, ó. Tá vendo, ó? Plantei uma grande. Plantei bastante aqui, ó. Eu lavei elas com detergente, ó. Enxaguei e ainda ficou detergente aqui. Detergente de coco que eu uso, tá, pessoal? Aí, aqui eu fiz, ó. Esse caminho aqui. Com as Haworthia. Olha que delícia. Ai, que deliciosa. Gente, olha o tronco disso daqui, ó. Aí, aqui. Ó, gente. Vocês me desculpem, mas eu não sei o nome, tá? Ó. Eu plantei esta. Eu gostei. Eu plantei essa daqui. E eu plantei essa aqui, ó. Eu joguei um pouquinho de água. Só pra me tirar a terra. Porque a minha mão batia na terra e batia nela. Mas eu não vou regar ela agora. Porque a terra, por si só, gente. Ela já é muito úmida, né? Olha que linda, gente. Nossa. Eu adorei. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó. Ficou linda, né? Por que que eu coloquei aqui, gente? Porque essas mocinhas aqui, aonde elas estão, elas mantêm sempre a umidade. Na verdade. Pelo menos aqui comigo é assim. Então, eu coloquei essa daqui num canto. Que ela vai ficar grande. E essa daqui nesse canto aqui, ó. Tá? Que ela também vai ficar grandona. Perdão, gente. Ó. O vaso ficou bem maior. Ó. O vaso é grandão. Ó. O vaso é bem grandão. Tá vendo? Nossa. Que vento. Ó. O vaso ficou bem grandão. Ele ficou, gente. Ó. O outro, ele tava bem apertadinho, né? Esse daqui deve ter ficado de três a quatro dedos até aqui, ó. Então, ela vai ter um espaço legal. Vocês viram a drenagem dela aqui. Como ficou bacana. Ó. Olha isso, gente. É. Ficou linda. Não ficou? Fala a verdade. Fala a verdade. A minha mocinha vai agradecer demais, não vai? Ah, vai. Olha isso, gente. Que bacana. E eu pensei que eu não ia conseguir trocar ela sozinha. Consegui. Tirei ela do vaso. Sem cortar raízes boas, né? Coloquei ela com um pouco do substrato que ela estava. O importante agora, pessoal, é ela ficar bem. Depois eu vou retirar, ó. Tudo, ó. Viu por que que eu achei que tinha que trocar? Gente, eu não sou, assim, muito chegada nessas mocinhas, assim. É a ponto de conhecer, tá, gente? É a ponto de conhecer. Eu gosto delas. Se vocês acham que esse vaso tá bom, É, que eu fiz certo em colocar isso aqui, ó. Ó. Aí você deixa ela pra mim, por gentileza. Porque senão eu tiro, né? Senão eu tiro. Ó. Olha que legal. Eu gostei demais. Nossa. Quando eu fui replantar ela, a primeira coisa que eu pensei foi em colocar essas mocinhas aqui. Olha que lindo, ó. Ficou um verde bem clarinho das raórtia. Aprendi, tá vendo? Das raórtia. Tem espaço pra elas andar por aqui. E essa daqui, ó. Gente, eu vou chutar o nome. Essa daqui é Black Prince. Prince? É isso mesmo? Acho que é, né? Agora, esta. Todo mundo fala que é uma Echeveria. Agora, eu não sei qual que é, gente. Que isso daí já é muito pra minha cabeça. Mas eu amei. Ai, eu adorei. Agora ela tá de casinha nova. Eu acho que ela vai ficar aqui bem uns aninhos bom. Porque eu não quero ela grandona. Eu não quero ela lá no sol. Ela tá aqui em cima. Aqui ela pega... Ó. Aqui ela pega o sol da manhã, gente. Olha só. Filtrado, né? Pouca coisa. E quando garoa também ela pega. Olha que legal. Ficou linda, não ficou? Ai, eu adorei. Adorei. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O replante da minha moça. Ficou lindo. Ela é grande, gente. Ela é enorme. Pesada. Pensa numa menina pesada. Olha lá dentro, ó. Ó. Pensa numa menina pesada. É essa, mas também, ó. Olha o tamanho do tronco disso daqui, gente. Ó. Parece uma árvore, né? É. Parece uma árvore. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz até qualquer hora. Beijos.